Gente, eu não preciso falar pra vocês de que produto eu tô falando. Isso é iogurte Celita, que é um dos principais patrocinadores da Expo Sul, desde o comecinho dessa que é considerada uma das maiores feiras do agro do Estado do Espírito Santo. E o que a Celita tá trazendo novidade esse ano, né? Com certeza, amigo. Celita, sempre Celita, né? Sempre querendo crescer e mostrando pro público o que ela tem de melhor para a concorrência. E a novidade desse ano é os produtos, como sempre a gente traz, e a venda também. Temos todos os produtos da nossa variedade para vender aqui na Expo Sul Rural. E tem mais. Tem muita gente que não sabe. Mas no nosso posto de conveniência, temos promoção toda quarta-feira na loja. De várias diversidades de produtos em promoção. E venho convidar você, cliente que não conhece a quarta-feira do leite, para estar vindo no nosso posto de conveniência, conhecer a nossa loja com mais paciência e com os nossos produtos também maravilhosos. Pois é, gente. Então, ó, quando vocês ficam aí assistindo as próximas imagens, eu vou degustar o iogurte Celita, que pra mim é um dos melhores do Brasil. vai o iogurte, hein? Vai o iogurte, hein?